Sou Alexandre Mota, eu sou médico infectologista em Natal. Essa semana, quando foram divulgadas as gravações onde o presidente Temer é flagrado cometendo vários crimes, surgiram nas redes sociais algumas versões para tentar minimizar a gravidade do assunto ou para apontar contradições a quem fazia crítica ao Judiciário Nacional. E é preciso dar alguns pontos nisso. Primeiro, essa gravação da Agora, ela foi absolutamente legal. A gravação contra Dilma era ilegal. Essa gravação de Agora aponta crimes do presidente da República. A gravação que o juiz Moura autorizou à liberação de Dilma não tinha crime nenhum. Uma coisa importante é que essa delação que a Friboi faz, ela foi voluntária. As delações da Lava Jato, as pessoas são condenadas primeiro para com isso obrigá-las a dizer o que se quer. E por último, a crítica que se faz à imprensa. A imprensa, na verdade, nesse momento está vindo a reboque. A imprensa, junto com a Lava Jato, atua em conjunto. E aí a grande pergunta é, a imprensa ficou isenta de repente? A imprensa não sabia quem era Michel Temer? Nem sabia quem era o seu governo? A imprensa não sabia quem era Aécio Neves? O que está acontecendo é que a imprensa percebe claramente que o governo Temer é um governo putrefato, que apodrece em praça pública e que esse governo morreu. E a Globo tem interesses em que as reformas sejam aprovadas, assim como tem interesse em que mude a legislação para que ela possa ser vendida para um grupo mexicano. Hoje a legislação não permite que um grupo de imprensa nacional, um grupo de telecomunicações nacionais, possa ser de dono estrangeiro. Então, na verdade, a Globo tem interesse em que as coisas andem com celeridade. A grande dúvida que essas gravações dão são duas. Temer, claramente em um dos pontos da gravação, diz que ele tem influência sobre a imprensa. A segunda coisa, o delator aponta que ele comanda, ele comprou dois juízes. E a grande pergunta que ninguém está fazendo, quem são esses juízes? A grande vantagem dessa operação, que não tem nada a ver com a Lava Jato, ela ocorreu em Brasília através do Ministério Público daquela unidade, é que ela desnudou algumas parcialidades que a Lava Jato sempre teve. Por exemplo, Cunha, durante o seu depoimento, fez perguntas a Temer, que o juiz Moro indeferiu. A grande pergunta é, por quê? E a outra coisa é, a mulher de Cunha é cúmplice nos seus crimes. Por que ela não foi presa? Cunha dizia a todo tempo que se a mulher fosse presa, ele entregaria todo mundo. É verdade isso? Ou seja, por que razão essa senhora não foi presa, já que os parâmetros da Lava Jato sempre foram prender para promover delações? Por último, quando o juiz Moro bateu aquela foto indecorosa com Aécio Neves, ele já sabia quem era Aécio Neves? Portanto, reflita sobre isso.